Quando a noite o desejo me chama Vento frio a soite Me deito na cama Peço que você solte Você se derrama Mais uma vez Você olha pro mundo Você não se enxerga Olhando para o espaço Você se entrega Com sua imensidão Você se navega Não se enterra demais Eu não quero Ter Que procurar Para sóis Em escurecer Nos sóis E esquecer Tua voz Eu não quero ser Um animal Feroz Nesse vazio Atroz Que me faz os nós Afei Afei Eu já perdi muito Por nada Aos poucos mudo Tudo desagrada O sorriso é curto Tentativa Rejeitada Esqueço de tudo Minha vida é enterrada Eu não quero ter Que procurar Ações Nem escurecer Os sóis E esquecer Tua voz E eu Não quero ser Um animal Feroz Nem esse vazio Atroz Que me faz os nós Eu não quero ter Que procurar Curar Ações Nem escurecer Os sóis E esquecer Tua voz E eu Não quero ser Um animal Feroz Nem esse vazio Atroz Atroz Que me faz os nós Amém 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 E aí E aí E aí Oh, f***